Com essa redução no número de casos de Covid-19 e também de óbitos, a Associação de Três Lagoas, a Abrazel, ela está solicitando à Prefeitura de Três Lagoas que faça uma alteração no toque de recolher. A Associação quer que reduza o toque de recolher para que os estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, possam ficar abertos até mais tarde. Os casos de contaminação da Covid-19 estão reduzindo e a campanha de vacinação tem avançado a novos grupos. E cada vez mais, os mais novos estão sendo vacinados e aqueles que já tomaram a primeira dose estão recebendo a segunda dose. Neste cenário, uma luz se acende no final do túnel e, com isso, algumas atividades comerciais estão voltando ao seu novo normal. A Abrazel de Três Lagoas solicitou que o toque de recolher passasse das 23 horas para meia-noite. Além do toque de recolher passando de 23 para zero horas, a Abrazel também solicita o aumento de número de pessoas dentro de bufês. Nossa solicitação da Abrazel foi que os bufês pudessem trabalhar com 350 pessoas fixas e pedimos também que o toque de recolher fosse para meia-noite. A maioria das outras cidades já estão uma hora, três horas da manhã, uma grande parte também está meia-noite. Então, nós solicitamos para que vá até meia-noite, com segurança, nós pedimos para todos que trabalham no setor, para que trabalhem com tranquilidade, que sigam o critério e que obedeçam as regras que vão vir no próximo decreto. Nesta semana, o prefeito de Três Lagoas deve se reunir novamente com o comitê e novidades vêm por aí. Mas antes, é preciso cautela e respeitar o decreto vigente. Eu acredito que sim, até hoje o prefeito sempre sanou as decisões ofertadas pelo comitê, então a gente acredita que sim. Mas logo, aguardem o decreto sair certinho, para depois a gente tomar as medidas e trabalhar em cima do decreto.